Primeiro, é um prazer, uma honra poder estar aqui, o André me pediu que eu pudesse estar substituindo ele nessa atividade, que é uma atividade muito importante para o hospital, que é justamente nós começarmos o ano científico dessas sessões, já que nós tivemos a primeira reunião de trauma essa semana. Não há dúvida que a cardiologia tem evoluído muito, e talvez a maior evolução se dá por conta de... nós temos alternativas hoje muito boas, do ponto de vista da intervenção percutânea em relação à revascularização e a revascularização cirúrgica. Então, isso mudou completamente, mas também o tratamento clínico teve um grande avanço, principalmente quando combinado com a combinação de tratamentos e mais o exercício físico. E com isso, a decisão da revascularização miocártica, ela vem sofrendo uma série de mudanças. Então, lá primeiro, a gente passou a ter a cirurgia cardíaca, depois a gente tem a chegada do tratamento clínico, depois a revascularização por catéter e estentes. A visão que exercício deveria ser mais um patamar e combinar tudo isso fazendo um tratamento clínico otimizado. E os métodos de imagem, eles passaram a guiar a revascularização. Essa também é uma grande mudança. E mais recentemente, métodos na sala de hemodinâmica, o FFR e o IFR mudaram também a estratégia, junto com o ultrassom. E com isso, a gente passa a ter um arsenal muito grande para a tomada de decisão. Talvez uma das áreas que eu mais vi ao longo de quatro décadas, tem grandes mudanças, foi essa. E quando se vai revascularizar um paciente, a gente tem que ter muita cautela. Cautela, né? Cautela do ponto de vista de ter todas as informações que a gente precisa naquele caso. As informações clínicas, os métodos de imagem, as informações angiográficas. Da mesma maneira com que existe o ecocardiografista business, aquele que rapidinho faz o ecocardiograma e dá poucas informações, um estudo de imagem de angiografia coronária, não é isso, Nelson? Ele deve, idealmente, ter as informações adequadas. O síntax score, os dados de ultrassom, os dados da reserva de fluxo. E nenhum paciente é indigno a tal ponto de ter tomado uma decisão de revascularização miocárdica em 2018, sem ter uma discussão de hard time. Esse é hoje um critério padrão em relação a isso. Então a gente chega a 2018 com o impacto de um grande documento. Qual é o documento que hoje norteia todo o processo de reembolso, todo o processo de tomada de decisão do American College e do American Heart? Está aqui o Marcelo, que eu queria saudar ele recentemente. Ele recebeu a carta para que possa agora em março receber no Congresso do American College o título de fellow. O Fernando já é fellow, o Cláudio já é fellow. Quem mais aqui é fellow do American College? Zé Arito também é fellow. O meu amigo Kayser, meu amigo Antônio Sérgio e o meu amigo Isaac Roth. Então todos vocês têm um compromisso. divulgar as boas práticas do American College, não é isso, Sérgio? Então hoje, hoje, 2017, não usar o Apropriate-N-Score para tomada de decisão de um paciente que vai à revascularização, sem olhar os critérios de Apropriate-N-S, Seguramente a gente está negando ao paciente aquilo que o American College, o American Heart, recomenda com boa prática clínica. Então hoje, 2018, e cada vez mais a medicina no Brasil, ela vai precisar elementos objetivos na tomada de decisão clínica. Até porque o que acontece hoje? A multiplicidade de informação. Então não pode simplesmente, olha, ter uma obstrução, manda operar. Isso já foi época, no passado, a gente raciocinava dessa maneira. Encontrou três vasos ou o tronco pendurado, não é isso, Nelson? Era igualzinho a mandar o doente revascularizar. Hoje não, calma aí, para aí. Qual é o impacto disso? E o hemodinamicista, muitas das vezes, tem todas essas informações no laboratório de hemodinâmica. E às vezes o melhor tratamento é o quê? Angioplastar o paciente. As lesões são passíveis de revascularização. E o paciente entra como elemento de tomada de decisão com essas informações num processo de Share Make Decision Process. Está aqui o Luiz Antônio, não é? Algumas pessoas perguntaram, cadê o Luiz Antônio? O Luiz Antônio está aqui. Chegou o Luiz Antônio, não é? Que é uma pessoa que tem uma profunda experiência em revascularização miocárdica. O Luiz está assumindo uma posição importante aqui no borde do PRO. Vai ter um papel muito próximo a cada um dos senhores médicos. E a gente vai conduzir o PRO cardíaco em 2018 com mais velocidade, cuidando melhor dos médicos e cuidando melhor dos pacientes. Não é isso, Ana? Então, esse é o ponto importante. Certo, Natal? 2018, Marcelo? Fica lá atrás, não. Vem aqui para frente, aqui, para a gente poder saudar você. E ele dá uma salva de palmas para o Marcelo, como novo membro do American College. E chamar o Cláudio justamente para isso, porque Cláudio introduz no Brasil. A Cláudio foi o primeiro indivíduo que faz um estudo sobre uso apropriado, não é? De cintilografia e depois de ecocardiografia em nosso meio. Então, hoje, 2018, os critérios de apropriamento do American College, do American Heart, eles devem ser consultados frente a um paciente que vai a um processo de revascularização estável. O paciente instável, esse, com certeza, o Heart Team é justamente quem está cuidando o médico do paciente, o médico da emergência, o médico da unidade coronária, não é isso, Fernando? E o intervencionista tomando a decisão, porque é uma condição que, frequentemente, a gente tem que atuar rapidamente. Mas os doentes estáveis, os doentes crônicos, ou até mesmo assintomáticos, esses pacientes, hoje, recebem uma indicação classe 1. E uma, interessante, uma indicação 2A para a realização do síntex score. Então, hoje, um paciente, assim como tem uma cintilografia, os dados, essa avaliação integrada, ela deve ser oferecida depois ao paciente, para que ele possa estar envolvido no processo decisório. E, com certeza, eu espero que a gente possa estar começando 2018. Até para aqueles que discordem completamente disso, porque nós vivemos num ambiente de discussão. Mas eu posso dizer a vocês que esse documento de 2017, do American College, do American Heart, ele é duro. Por quê? Porque ele marca a política de reembolso. Ele define o que é considerado boas práticas. Alguém vai perguntar, bem, qual o impacto na prática clínica? Publicado no JAMA, em 2016, os pacientes e o número de procedimentos guiados por esse modelo, tem melhorado o desfecho dos pacientes e melhorado a prática clínica. Então, aquilo que começou em 2009, que foi o caminho da utilização dos critérios de adequação do American College, do American Heart, que é um processo complexo de desenvolvimento dessas diretrizes baseadas na prática clínica, essa modelagem, ela é extremamente útil para padronização e melhoria do cuidado assistencial. Então, nós acreditamos nisso como um princípio, assim como nós identificamos aqui no Procardico, que o Heart Team é um princípio que a gente acopla ao processo de tomada de decisão. Cláudio, obrigado. Bem, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite da diretoria científica, o André Volchamp, para a gente começar o ano científico. A gente começa 2018 com uma esperança muito grande de um país melhor, de coisas melhores para a gente. A gente vai fazendo a nossa parte, como a gente tem feito, de discutir a medicina, trazer os pacientes, que são o objetivo final do nosso trabalho, da nossa existência enquanto profissional de saúde, e trazer as evidências clínicas para discutir esse caso. Esse é um caso que reúne várias peculiaridades. Um paciente que, aqui no Procardico, a gente tem 12 anos de follow-up, desde que ele fez a primeira cintilografia dele aqui, a gente vai discutir. A presença do médico assistente, figura central na condução do cuidado do paciente, fundamental para que a gente possa entender e discutir a abordagem do paciente. E, como o Evandro falou, as novas diretrizes do appropriateness criteria, do critério de uso adequado. Isso começou em 2005. A medicina nuclear sempre participou fortemente. Um dos primeiros, em 2005, a serem publicados foi o da cintilografia miocárdica. Em 2009, ele foi atualizado. 64 indicações de cintilografia e PET de perfusão miocárdica estão contempladas nesse documento. E um dos procedimentos mais bem estudados é a revascularização miocárdica. Está o nosso colega Zé Ari, aqui do Hospital das Américas. Presente, a gente agradece muito a presença dele aqui. Esse novo documento do critério de appropriateness do American College, American Heart, ASE, Society of Coronary CT, American Society of Nuclear Cardiology, são seis sociedades que abraçaram o documento. Foi publicado no final do ano passado em várias revistas. E em 2019, nos Estados Unidos, não vai ser pago se você não fizer um procedimento que tiver dentro do critério de adequação. Hoje, em alguns países da Europa, como na Itália, se você faz como médico um procedimento que não está indicado naquele paciente, você é obrigado a cobrir com o seu bolso todas as consequências que o paciente tiver. Isso é um movimento universal. A gente faz o que a gente quer no paciente, não é bem assim. Não é bem assim. Porque alguém tem que pagar por essa conta. E a gente tem que dar valor ao paciente. O Evandro deve depois comentar com vocês, né? A medicina hoje está mudando do volume para o valor. Então, ao invés de você fazer muito, você tem que fazer em quem precisa para mudar desfechos. E o critério de adequação... É, isso. O critério de adequação é uma das coisas que a gente vai discutir aqui. E sem a gente se alongar, já é meio dia e 20, eu vou chamar a residente Gabriela Sadek, que está terminando aqui a sua residência, agora no mês de março, junto com a Isabela Palazzo, que também está aqui na sala. As duas R3 da medicina nuclear, que preparou esse caso aí com a ajuda do Sérgio Kaiser e de vários colegas para a gente poder discutir. Gabriela. É uma alegria abrir a primeira sessão do ano. A anamnese e o histórico clínico do paciente foi cedido gentilmente pelo Dr. Sérgio Kaiser. Eu agradeço aqui. Masculino, 50 anos, caucasiano, empresário natural e residente da cidade do Rio de Janeiro, assintomático, sedentário, com história familiar positiva para a doença arterial coronariana, tabagista, dois maços ao dia, cerca de mais de 10 anos, consumidor de 80 gramas de etanol ao dia, cerca de uma garrafa de vinho, nada digno de nota com relação à história patológica pregressa e sem medicações em uso. Exame físico em bom estado geral, com uma pressão arterial de 110 por 80, com uma frequência cardíaca de 56, auscuta cardíaca com bulhas normofonéticas em dois tempos, ritmo cardíaco regular sem sopros. Dos exames complementares, esse paciente tinha um eletrocardiograma no dia 5 do 11 de 2004, com ritmo sinusal, um ecocardiograma dois dias depois, com uma função sistórica global e segmentar do VE preservada em repouso, infelizmente, devido à data do exame, a gente teve a ausência das imagens desses referidos exames. Gabriel, ele tem 50 anos, hoje ou em 2004? Ele tem 64 anos, e isso. A anamnese foi realizada no dia 2410 de 2004. Ok, eu coloquei um pouquinho do score de Framingham dele, de 11,2%, um risco moderado. A cintilografia de perfusão miocárdica, devido aos fatores de risco, foram solicitadas no dia 26 do 10 de 2004, como eu já falei, um teste ergométrico apresentando 13 métricos com infra de ST de 1 milímetro em V5 e V6, ausência de arritmias, atingiu a frequência cardíaca submáxima prevista e assintomática durante todo o teste. Eu mostro para vocês toda a cintilografia de perfusão miocárdica, e a gente consegue observar um defeito reversível na parede anterior, septal e inferior. Com uma hipocinesia na parede inferior, como vocês podem ver pelo GATEDS, e também uma diminuição do espessamento na parede anterior. Eu queria fazer um comentário. Esse exame é bem antigo, quase do começo da fundação do Serviço Medicina Nuclear. foi feito em 2005, 2004, o serviço começou em 2002. Então, um exame de 14 anos atrás. E eu me lembro claramente do exame. Por quê? Porque o paciente na esteira correu muito, às 13 e meia. Foi eu que fiz o estresse dele, e ele foi o melhor do dia. Correu, na época a gente nem fazia rampa, fazia bruce. Então, ele foi para lá do quarto estágio de bruce, fez um pequeno infra, totalmente assintomático, e aí eu vi as imagens, volta nas imagens, e as imagens de perfusão miocárdica mostravam um defeito muito grande de perfusão, um defeito ali na parede anterior, septal, na parede anterior. Pode mostrar ali, Gabriela, com o pointer? Não adianta projetar, tem que ser... Isso, isso. Ali, na parede anterior, septal, toda a parede anterior, e você tem uma hipocinesia também, na parede inferior, infero septal, pós-estresse. E eu fiquei tão impressionado com aquilo, que eu falei assim, eu tenho tido algum problema na aquisição desse paciente. Chama o paciente e vamos repetir a imagem. O paciente já tinha saído do setor, aí a gente ligou, ele é um paciente de excelente poder aquisitivo, ele estava já no barco dele, saindo ali da marina da glória, da urca, e aí ele falou, mas eu tenho que voltar. Eu falei, volta porque eu estou em dúvida. É, xingou muito. Acabou a festa, era uma sexta-feira, ele voltou e fez a imagem e confirmou. Então foi um exemplo que me marcou muito na época, porque ele é totalmente assintomático, totalmente assintomático, e correu 13 metros. 13 metros. E isso foi, sabe aquela coisa fora do esperado? Fora do esperado, então foi isso que apareceu. O cigarro fazia. É, foi uma coisa fora do esperado. E aí, o que aconteceu, Gabriela? A gente tem o software Emory, que ele quantificou a área isquêmica de acometimento do VE desse paciente em 12%. Esse paciente, então, retornou com uma nova cintilografia realizada em outro serviço, na cidade de São Paulo, com laudo de distribuição homogênea do radiofármaco, ou seja, um exame cintilográfico normal. Aí o paciente foi buscar uma segunda opinião, pediram uma cintilografia em um outro hospital em São Paulo. E logo em seguida, ele foi procurar um outro médico, uma outra opinião, e lá em São Paulo fez uma outra cintilografia, foi dar um laudo normal. Pena do Dr. Vivaco não estar aqui, porque o Dr. Vivaco participou disso, o colega de São Paulo conhece o Dr. Vivaco, ligou, o exame aqui deu normal, erraram alguma coisa aí no Rio e tal, criou um estresse, na época, grande, e o paciente depois acabou fazendo um CAT, não é isso? Oi? Claro? A história de atividade física desse paciente. Sedentário. Ele, na época, eu não me lembro se ele fazia alguma atividade física, mas agora ele é sedentário, não é? Sedentário, com a história familiar positiva. Ele é sedentário, agora só para... Claro. Só para acrescentar um dado, esse episódio de ida a outro hospital e tudo, nisso eu já estava alheio ao que estava acontecendo. Sim, sim, sim. Ele foi sem o meu conhecimento. É. Como normal, frequentemente acontece. Se tivesse me perguntado, eu também teria até... Ah, quer a segunda opinião? Vai, não tem problema. Mas ele foi sem me perguntar. É, não. É muito comum o paciente buscar, né? Sobretudo naquela época. É. E aí? As imagens não foram cedidas pelo paciente. O que vocês fariam? Vamos lá agora. Vamos chamar aqui. Quantos minutos e corpão? Oi? Quantos minutos e corpão? É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, eu vou aproveitar. Eu estou ótimo. Quando a gente tem, assim, sua opinião. Um exame que diz que o paciente tem uma isquemia grande e um outro exame que contesta, que faz um exame normal. O que fazer? O que fazer? Isso acontece? Isso acontece? Eu tive um caso muito parecido recentemente. É, jogar para os clínicos aí. A fogueira é para vocês aí. Eu acho que tem que partir para algum exame, né? E aí eu acho que a gente tem que escolher aí, né? Você viu o azemático. É, o exame feito num bom lugar. Bom lugar. É. E eu fiquei muito impressionado com o exame dele, porque eu achava, assim, esse exame é muito alterado. E nessa época não tinha anjo-tomo. Não tinha anjo-tomo. Não tinha T.C. de coronel. É, não. Em 2005 não tinha anjo-tc. Fazer um cat mesmo. E aí? Luiz Antônio, o que você faria? É porque, independente de hoje ele ter 64 anos de idade, naquela época ele já tinha mais do que 45. Sim. Que é um ponto de corte bastante plausível para homens com doença aterosclerótica coronariana e idade per se. história familiar rica em doença aterosclerótica coronariana obstrutiva. e com uma carga tabágica que não me parece ser exatamente aquela. Porque 50 anos, 2 maços dia, durante 10 anos, carga tabágica de 20 maços ano. Mais de 10 anos. É, me parece pouco. Eu acho que esse paciente fumava mais tempo. Mais tempo. Seguramente. O fato dele ser um paciente assintomático e com performance física bastante razoável Nessa faixa etária de 50 anos, não é surpreendente. Por isso que eu perguntei, se tivesse 64 anos, mantido fumante e sedentário, não teria essa performance. E surgiu exatamente aquela dualidade entre o desempenho funcional e a carga isquêmica e o diagnóstico de isquemia muito bem definido. A meu juízo, o que é surpreendente nesse caso, é um segundo exame de mesmo teor, ou seja, ele repetiu outra perfusão miocárdica em estresse físico, ter sido surpreendentemente negativo. Ora, nós não conhecemos o serviço em São Paulo que ele fez o exame, mas nós conhecemos o nosso serviço. Olha o grau de consideração e de responsabilidade do Cláudio. Ele se surpreendeu e rechecou. Então, na verdade, ele não fez dois exames. Ele fez três exames. Fez três. Em 2004, ou mesmo hoje, mesmo hoje, com esta carga isquêmica e com uma sintigrafia feita com o padrão do nosso hospital, e, sobretudo, com a equipe que realiza, esse paciente eu não levaria para a angiotomografia coronariana. Porque, a meu juízo, o diagnóstico de grave isquemia miocárdica de múltiplos segmentos está estabelecido. Esse paciente eu estratifico anatomicamente. Lembrando que a estratificação do risco do paciente, ela é funcional, ela é anatômica e ela depende também do grau ou não de disfunção sistólica do ventrículo esquerdo. Esse paciente, aquela primeira sintigrafia repetida no hospital, ela é definitiva. É um grave paciente isquêmico portador, provavelmente, de doença multivascular. Eu estratifico com CAT, prevendo intervenção. Como é que o médico eficiente enfrenta isso? É difícil imaginar. Bom, como isso ocorreu a minha revelia, né? Então, eu não participei desse processo nesse momento, né? Eu acho que não há problema nenhum em comentar o local onde foi feito. Ele fez no Einstein a outra sintigrafia. Eu estou, evidentemente, fazendo um comentário com o que a gente tem hoje de informação, 2018. Eu acho o seguinte, é claro que tendo um paciente não medicado, com 13 METs, com excelente tolerância ao esforço, duas sintigrafias ou três, enfim, divergentes, a minha tendência seria otimizar tratamento clínico, baixar LDL, beta-bloqueador, enfim. Eu teria mais essa tendência do que investigá-lo imediatamente. Porque doente, paciente com uma lesão... Hã? 50? Paciente com uma lesão grave, com uma isquemia grave, é muito estranho, realmente, ele ter essa fantástica tolerância ao esforço, né? E, assim, a possibilidade também dele ter um... De a gente ter um reflexo óculos tenótico ali, angioplastá-lo ali, seria grande, né? Se ele tivesse alguma lesão. Imagina isso em 2004. Então, eu estou olhando, claro, com os olhos de hoje. Mas a minha tendência, possivelmente, seria... Seria mais clínica do que intervencionista. Eu vou dar só um comentário, que hoje uma das indicações, Evandro, de appropriateness, para angiotomo, é isso. É quando você tem exames discordantes, né? Entre si, tem um eco-estresse positivo, vão senti-lo. Então, esse paciente, ele valeria a pena, se hoje a gente pudesse, retrospectivamente, tendo angiotomo na época, teria uma janela para esse tipo de indicação. Acho que é Evandro e depois o Fernando e depois o Carlos. É só um ponto, quer dizer, uma coisa é discordância de exames. Outra coisa é discordância do mesmo exame. Quando você tem um teste de esforço, aponta alguma coisa. Você faz uma cintilografia e dá outra. Você faz uma cintilografia e dá uma coisa. Na ressonância de estresse tem outra. Você tem uma discordância de exame. Quando você tem o mesmo exame e você tem uma discordância, a primeira coisa importante é parar e rever o que aconteceu. Alguma coisa aconteceu com os pacientes. Ou mudaram a medicação. Ou a frequência cardíaca alcançada foi submáxima. Ou um teste é com esforço, outro é com dipiridamol. Alguma coisa aconteceu. Até porque você, em tese, você está à frente de um componente fixo de aterosclerose. E que você tem dois exames positivos. Ou a carga utilizada no radioisótopo. Não tem um condicionamento esquêmico. Ah, mas é isso aí. Um condicionamento esquêmico não é. Não consegue zerar. Vai para São Paulo e fazer outro exame. Não, isso aí não existe. Isso aqui é alguma coisa aconteceu. Tem alguma coisa que a gente não está conseguindo explicar. Exatamente. Porque esses exames, você olhando lado a lado, você vai buscar. Porque a reprodutibilidade de um exame de estresse com cintilografia é muito elevada. Claro. Ainda mais com alta isquemia. Exatamente. Um eco de estresse. Rangel, seu comentário. Aproveite e poderia responder também essa pergunta sobre o eco de estresse. Essa questão, no meu entender, nesse momento, é um caso bem adequado para a estomografia. Como você mencionou, está na literatura atual, o Kaiser também citou, o paciente de risco intermediário com um teste duvidoso, que impõe alguma controvérsia, é uma indicação boa de ser feita. O de baixo risco com o teste positivo também é uma boa indicação. Eu tenho visto, vi alguns casos de pacientes jovens, esse é um paciente jovem, com doença coronariana terescológica multivascular, obstrutiva, mas que tem esse perfil, mais de 10 meses no teste de forço, mas com isquemia documentada na cintilografia. Pode ter acontecido também daquele fenômeno que acontece no multivascular na cintilografia em relação à perfusão, que a cintilografia compara áreas menos perfundidas com mais perfundidas. Então, às vezes, ela não consegue diferenciar o território, salienta um que é mais esquempo do que o outro, ou às vezes é muito difuso e não vê. Mas, atualmente, tem a questão da fração de injeção e da contratilidade, que ajuda na questão do multivascular, que geralmente dilata o ventrículo, cai a fração de injeção. Então, esse é um dado importante. Então, eu acho que sim, eu acho que aqui mudar o estresse poderia ter se feito, ter feito o ectoestresse. O ectoestresse, com esforço físico, ele é interessante, pode ter feito nesse caso, mas é diferente da cintilografia, ele é muito examinador dependente, tem esse aspecto. O que você faria, então? Eu faria antitomografia. 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 O Nelson quer falar, depois o Monteira. Nelson. Você acha que faz um cátio nesse paciente? Nelson, ali atrás. Primeiro, eu queria levantar uma possibilidade da mudança do padrão cintilográfico. O paciente, quando faz um exame aqui, é negativo, e que vai repetir o exame, a carga emocional dele muda. E a gente sabe que o componente emocional, durante uma prova de esforço, ela pode alterar o nível limiar de produção de isquemia. Você mesmo fez alguns trabalhos sobre isso, sobre o estresse psicológico, o estresse emocional durante o teste ergométrico. Eventualmente, pode haver a ida a São Paulo, a busca de uma segunda opinião, um ambiente diferente do habitual que ele está vivendo, mostrar lá que ele estaria mais suscetível a isquemia, mudando o padrão daqui, que lá teria feito, evidentemente, uma alteração balanceada. É. Assim. Então, eu não sei se o primeiro exame mostra áreas, vai mostrar preferencialmente o território de descendente anterior, em detrimento a outras áreas. E o outro daria uma... E lá, por um envolvimento emocional, alguma coisa mais acentuada, que pudesse desequilibrar outras áreas e trazer uma imagem mais homogênea. Não sei se isso daí poderia participar. Assim, a sua colocação é muito importante. O estresse mental é causa de isquemia. 70% dos pacientes com doença coronariana documentada que tem isquemia na cintilografia de esforço, tem com estresse mental. O estresse mental sozinho causa isquemia e ele agrava a isquemia, agrava o prognóstico. O que a gente está mostrando para vocês aqui é a vida real. Então, é assim, esse caso aconteceu assim porque existe isso. O paciente faz exames e quem trabalha em hemodinâmica, consultória, hospital, vê isso. O paciente com exames discordantes. E você tem que tomar a decisão. E nem sempre é fácil tomar a decisão. Assim, do ponto de vista do nosso exame aqui, a gente não tinha dúvida que o paciente tinha muita isquemia, tinha alteração contrátil, pós-estresse, tinha alteração perfusional e tinha codificação. Só um adendo aqui. Eu coloquei de novo a imagem da nossa cintilografia de perfusão meocárdica. Até conversando do Dr. Montero aqui. Eu lembrei um fato interessante que, de fato, diminuiu a fração de injeção no pico do esforço para 43. Eu quero que guardem esse dado. E, assim, a única que o paciente alterou é o eletro. O paciente alterou a perfusão. O paciente alterou a contratilidade. O paciente caiu fração. A única que o paciente não tem é dor. Porque o resto tem tudo para ter cheia. Tudo, 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 tudo. Mas o sintoma é uma coisa que impele muito o médico a fazer as coisas. Muitas vezes. Tem gente que tem dor e não tem nada. Você faz um monte de coisa por causa da dor. E outros que não tem dor, acabam você deixando de fazer porque não tem a dor. Montero é a discussão. Com a informação da fração de injeção, eu já atenderia a Cátia. É. É um dado a mais. Aí é um dado, para mim, fundamental. Montero é que é apaixonado pela fração. Foi essa pergunta que eu fiz para ela aqui em off. Veja bem. Eu não teria dúvidas de botar na cronografia, porque eu tenho que ser coerente na minha linha de pensamento. São Paulo deu negativo? Eu posso ter N explicações fisiológicas para dar negativo. Mas eu tenho um dado que é o positivo. E não é um positivo isolado. Primeiro, eu tive alteração do elétron. Segundo, eu tive mais de 10% de área cometida. Terceiro, tudo coerente. Terceiro, houve alteração segmentar. Quarto, houve queda da fração de injeção. Quinto, é um paciente de médio risco e fuma. Então veja. Sexto, você repetiu o exame e confirmou os achados. Eu tenho seis justificativos que me colocam esse paciente em classe 1A de cronografia. A partir do momento que eu considero uma ANJTC, eu estou botando em xeque todos esses seis pontos. É claro que, se é feito em um laboratório que não tem experiência, que possa gerar dúvida, que não é o caso. Então, acho que pela instituição hospital procardíaco, eu tenho exame positivo. Todos nós, como o Fernando já salientou, é possível a doença coronariana grave dar exame negativo? É. É possível. Então, o fato de dar negativo lá, o Fernando citou a possibilidade. Escreme é balanceado. Pode ter balanceado lá, ter sido mais grave lá. Agora, o que eu não tenho como sonegar, são seis informações coerentes que levam à conclusão da necessidade da cronografia imediata nesse período. Último comentário, Antônio Sérgio, para a gente poder andar com o caso. Pois é. Fala, Antônio. Sua opinião. Qual dos cinco? Olha só. A dificuldade que a gente tem de lidar com o paciente assintomático é muito grande. É gigante. Por quê? O que você vai melhorar nesse doente? Eu sempre penso na expectativa de longo prazo. Vai melhorar a expectativa de vida dele? Olha só. Não tem nenhum, nenhum, nenhum trabalho científico randomizado que tenha provado que essa isquemia que ele tem, essa isquemia que não foi tratada ainda do ponto de vista médico, que ela vá fazer com que ele viva menos. Isso não tem. Não tem um acípe? Não tem um acípe? Não, olha só. Ele corre mais risco de ter algum evento isquêmico? Aí sim. Aí ele está correndo esse risco. O prognóstico é pior. Não, o prognóstico não é pior. Olha só, ele pode ter uma qualidade de vida pior. Pode ser que ele piore a qualidade de vida dele nos próximos meses, nos próximos anos. Eu achei interessante a colocação do Evandro, porque toda vez que tem o mesmo exame discordante, isso é um problema. Quer dizer, primeiro que você tem que pegar o exame e examinar, olhá-lo e ver o que havia de diferente entre esses dois exames. Eles foram feitos nas mesmas circunstâncias, foi com esforço, alguém olhou com cuidado, teve o cuidado que o Cláudio teve de rever o exame, de confirmar que efetivamente é aquilo mesmo. Porque, olha só, mesmo na isquemia balanceada, tem um trabalho feito por um colega aqui do Brasil, que é o Ronaldo Leão, ele tem um trabalho que foi publicado no Jack, em que ele mostra que esses pacientes que têm lesão multiarterial e que a cintilografia de perfusão é equívoca, em geral tem queda de fração de injeção. Então, existem alguns outros marcadores. O que eu fico, você pergunta para o pessoal da cintilografia, é o seguinte, caiu a fração de injeção. Bom, desde o Vigar, que é assim, né? Quando a gente oclui a artéria coronária, uma coisa que acontece, é sensacional, diminui a contratilidade. Não é espetacular? Diminui a contratilidade. Aí você solta a artéria experimentalmente, espetacularmente o músculo volta a bater. Então, isso não é um achado totalmente fora das circunstâncias. A questão fundamental é o seguinte, ele cai a fração de injeção, mas não cai a fração arterial. Ele suporta 13 metes. E aí o clínico fica assim, será que essa queda da fração de injeção é tão importante assim para a gente dar tanta atenção a ela, sem que haja uma questão física, funcional? Então, essa é uma dúvida que eu tenho. Em geral, esses pacientes que alcançam 13 metes, abstraindo a fração de injeção, mesmo com o teste positivo em alta carga, eles têm bom prognóstico. Se fosse hoje, eu faria uma anjo de terceiro nesse paciente, exatamente para tirar essa dúvida. Eu não subentenderia esse paciente ao cárcio. Olha só, tem um trabalho muito bem feito pelo doutor Valentim Fustos, eu sei que eu estou me estendendo, depois eu não falo mais não. Fica tranquilo. Olha só, tem um trabalho que é interessante, todo mundo deveria ler, que ele pegou pacientes entre 40, eu não sei se foi 40 e 54 anos, ou 45 e 54 anos, que não tinham fatores de risco desses relevantes, e mostrou que, dependendo do nível do colesterol, é muito comum a gente achar a aterosclerose, tanto na coronária quanto periférica. Então, esse trabalho tem 15, então, na verdade, olha só, o paciente fumante, fumante, do jeito que ela, com uma história familiar, ele parece que tinha uma história familiar. Sim, tinha sim, histórico familiar. A gente não viu o perfil lipídico dele, quer dizer, ficou faltando isso. Eu vou mostrar. Vai em breve saber. Pois é, a gente deve... Eu estou dizendo o seguinte, eu não vi o perfil lipídico dele, mas acredito que a chance, ainda mais depois de uma cintilografia como essa dele, ter uma lesão obstrutiva é muito grande. Então, na verdade, eu faria a estomografia, por quê? Para me assegurar diante dessa discordância, se efetivamente a isquemia é promovida por uma obstrução, que eu acredito que seja. Vamos seguir. E a outra coisa é que o estudo Órbita, o estudo Órbita mostrou o seguinte, tomem cuidado com o cateterismo. A gente está 14 anos atrás, eu tenho que chegar no presente momento. Ah, meu Deus, peraí, primeiro surgiram aqui. Senhores, é o seguinte, eu preciso dar... Eu acho que todos esses trabalhos que compararam randomicamente tratamento clínico, são poucos, com intervenção nos meios crônicos, eles tiveram estudo anatômico, prévio. Cura de, por exemplo, caracterizou todo mundo. O protocolo do isquemia... Tem que excluir a lesão de tronco. É, exato. Ninguém vai deixar a lesão de tronco mesmo assim, Tomás. Eu tenho que saber se a gente tem lesão de tronco. Obrigado. Porque esse tem um impacto diferente para o diagnóstico no longo prazo. Então, a antitomografia é para eu decidir se tem lesão de tronco, se eu vou encaminhar para uma rebascularização imediata ou não, ou se eu vou poder levar em bases clínicas sem assodamento. Essa é a mensagem. Doutor Feldman, uma palavra, um minuto. O isquemia randomizou para antes de ser. Senão, eu não vou conseguir. Eu tenho que andar com a pauta aqui, pelo amor de... Vamos lá. Tenho que andar com a matéria. Doutor Feldman, uma palavra. É claro que... Eu vou ser rápido. É claro que todas essas exposições e toda a discussão em torno do caso são muito ensinativas. Mas, de qualquer maneira, num paciente desse, indiscutivelmente, há anos atrás, era necessariamente fazer... Fazer o CAT. ... um estudo do CAT. Porque ele tem o eletrocardiograma também definitivamente alterado. Como a doutora explicou, não mostrou o eletro, mas as alterações de ST sempre são muito importantes para a avaliação desse tipo de paciente. Então, não há dúvida nenhuma, mesmo que ele tenha toda a organização coronariana que está demonstrando esse caso clínico. O estudo, a sine coronária é indiscutível. Porque ele tem uma possibilidade de morte estatística de pelo menos 5%. Se for um paciente meu, é 100%. Então, na ocasião, é um jeito de sempre ter esse cuidado. Antônio Sérgio Cordeiro da Rocha e Fernando Oswaldo Dias Angel, além de meus grandes amigos, tratariam de mim e de qualquer ente querido da minha família. Mas eu preciso pontuar que nós estamos em 2004 e não em 2018, nesse momento. Mas mesmo que ele estivesse em 2018, tem uma réplica porque houve uma contra, digamos assim, argumentação. O fato é que os estudos de angiotomografia que hoje guardam absoluto lugar na nossa prática clínica, em nível o mais contemporâneo possível, em pacientes com angina estável, esse paciente é um paciente assintomático, pode perfeitamente na estratificação do risco do paciente isquêmico para eventos, substituir a perfusão miocária. É isso que os estudos mostram, isso é plausível, isso é adequado, isso pode ser realizado. Agora, esse paciente tem um exame formativo, institucional, de altíssimo risco isquêmico demonstrado. Surpreendentemente, o paciente é assintomático, mas é assim, são esses que morrem subitamente. A partir disso, eu não preciso de uma angiotomografia para ainda definir a perspectiva da doença. Eu preciso de uma definição do luminograma desse paciente para saber se é um paciente ou não adequado à intervenção. Intervencionista. A partir da definição anatômica. Então, não me parece que seja o caso de confrontar aqui a angiotomografia com a sine angiocoronariografia. Por quê? Porque a sintigrafia já foi feita. Nós poderíamos ter feito uma angiotomografia desse paciente precedendo a sintigrafia. A meu juízo, foi muito bem indicada a sintigrafia miocárdica de perfusão. Porque o paciente não tem angi inestável. É um paciente assintomático. Obrigado, Luiz. Vamos andar, então. Vamos andar com a... Eu trouxe aqui para vocês a Journal of Nuclear Cardiology de setembro e outubro de 2017, onde ele fala da estratificação não invasiva de risco daqueles pacientes que podem ser submetidos, que são sujeitos a uma revascularização miocárdica. Esse paciente, ele tem alguns fatores que a gente classificou ele para alto risco, ou seja, risco de morte anual acima de 3%. Ou seja, ele tinha uma disfunção do ventrículo esquerdo menor do que 45% no pico. Eu pedi para vocês guardarem aquela informação do gated. Uma anormalidade perfusional estresse induzida acima ou igual a 10%. Ele tinha 12%. E uma anormalidade na motilidade da parede inferior. A conduta foi realizada, essas imagens são ilustrativas. Foram colocados dois ciphers, dois estentes subsequentes na ADA, porque tinha uma oclusão grave da ADA. Terço médio. Cronologicamente falando, esse paciente foi solicitado várias cintilografias miocárdicas. Em 2005 a 2007, estudos cintilográficos normais, só mesmo exemplificando. Em 2008, ele retornou para uma avaliação clínica com queixa de uma intolerância à torvassatina, apresentando mialgias e prurido. Foi então solicitada uma nova cintilografia de esforço e repouso. Apresentando, então, como os senhores estão vendo, um defeito reversível na parede, no segmento septopical e ânteroceptal médio. 6%, a gente estimou no nosso laudo de área isquêmica. E ele fez, em outro serviço, uma nova coronariografia com uma nova lesão, apresentando essa nova lesão de 40% na borda proximal do estente. A evolução clínica dele, ou seja, o que aconteceu? Ele retornou para o médico assistente e o médico assistente mudou o estilo de vida dele, incrementou a atividade física regular, a cessação do tabagismo, uso moderado do álcool e, mesmo assim, houve uma mudança da atorvassatina para a pitavassatina, devido à referida alergia desse paciente, bem como o suspenso AS. Em uso de Plavix, Naprix e Endofolin. Foi, então, suspendido o AS nessa ocasião. Colesterol total de 249, HDL de 109, LDL de 126, com triglicérides de 66. ALT de 87, AST de 73 elevadas, gama GT de 46, normal. Voltando à cronologia. Pois é. Olha, essa altura eu não me lembro, mas ele voltou a mim. Ele estava com você. Voltou, voltou. Nessa época ele voltou a mim, exatamente. O que acontece? Primeira coisa, esse HDL dele provavelmente é desfuncional. É um HDL muito alto e, normalmente, esses HDLs não são funcionalmente adequados para fazer transporte reverso. O LDL, como vocês veem, é um LDL de 126. Ele bebe muito vinho, né? Sim. Isso não dá um HDL alto? Isso é desfuncional. É, mas esse... Ele não protege esse HDL? Não, não, não. Esse HDL não é protetor. Então, e a outra coisa, vocês reparem que eles têm sempre enzimas hepáticas tocadas. É um consumidor de uma garrafa de vinho por dia, fácil e nunca abriu mão desse hábito. Diário. É, diário. Nunca abriu mão. E essas teatose provavelmente devem estar relacionadas ao uso de álcool. Não, né? Você considera essa quantidade moderada? Não. Não, não foi a mudança do estilo de vida para o uso moderado do álcool. Foi o estilo estimulado para ele. Olha, disso tudo, a única coisa que ele realmente cumpriu foi parar de fumar. Ele parou de fumar. Ele perguntou o certo. A troca da estatina? É. Se esse paciente, em 2018, se ele volta ao seu consultório com 80 miligramas de atorvastatina e tem esse lipidograma... Aí eu já fiz. Qual é a sua estratégia? Nós vamos chegar lá. Vai chegar lá. É o gran finale. É o gran finale. Então, o que acontece? Veja bem, eu fiz várias tentativas de trocar estatina, fazer rechallenge estatina e ele jamais conseguiu tolerar. Esse é o intolerante verdadeiro. Até eu achei interessante que recentemente eu estava vendo um Twitter do Michael Holmes que trabalha disso. Que o Michael Holmes dizendo assim, intolerância à estatina é efeito nocebo. Eu acho que isso é cientista que não vê paciente. É isso. Ele afirma categoricamente, é efeito nocebo. Não é efeito nocebo, coisa de cima alguma. Tem nocebo, mas tem intolerante verdadeiro? Tem. E esse paciente é o intolerante verdadeiro. Fiz várias tentativas. Bom, com isso eu me conformei em deixá-lo. Evidentemente, como não tenho nenhuma evidência de fibrato, nem de niacina, nem nada na redução de desfecho cardiovascular, eu me contentei em deixá-lo ficar sem fumar. Um LDL completamente fora da meta, sem dúvida alguma. Mas eu pensei, bom, esse cara foi fumante, de repente ele parou de fumar e tal. Quem sabe isso já... Não tinha uma lesão univascular, deve ter tido uma importância muito grande do cigarro nessa história. E aí fui acompanhando ele com cintigrafias anuais que ele fazia rigorosamente. Ok. Era uma possibilidade de usar exetimiba, mas eu acabei... É, era uma possibilidade. Na época, veja bem, o estudo Improved, que foi com simvastatina, foi publicado muito tempo depois. Não me lembro agora exatamente o ano, acho que foi uns 3, 4 anos atrás. E como não tinha nenhuma evidência e a redução isolada de LDL com exetimiba, 17% no máximo, eu não fiquei animado. Com o ômega 3, você viu? Nada. Não, não fiz. Não fiz. Qual era a dose, né, de dose de estatística? 80, né? Ela tomou 80. É, eu tentei até 4 miligramas de pita, que teoricamente... Eu tenho paciente que responde bem, que é intolerante a outras, acaba aceitando pita, mas ele não aceitou nada, não conseguiu nada. Beleza, gente. Ele tinha uma mistura de dor muscular com uma alergia que ele alegava que tinha alergia, entendeu? Então, enfim, é... Assim, dizer que isso é nocebo é difícil, porque ele não dolorou nada. Vamos lá. Continuando o caso, cronologicamente, os estudos cintilográficos de 2009 e 2015, todos normais. Em 2013, viu-se o Doppler de carótidas, uma placa de 45% bilateralmente, com a estetose hepática leva moderada a ultrassom. Só exemplificando que o estudo cintilográfico estava normal. Em 2016, ele retornou com intolerância à pitabastatina, tá? Referindo mialgias e alergias, prurido, alérgico. E, em vista disso, o uso de Alectus, Plavix, Parieti, uma nova cintilografia foi solicitada. Como os senhores conseguem observar, uma nova... Novo defeito reversível na parede anterior. Então, esse paciente, ele negativou... Alectus anti-alérgico para a rinite. Para a rinite. Meprazol, pantoprazol. Então, esse paciente, para dar uma introduzida na coisa, ele teve isquemia no começo, ele faz a angioplastia, fica negativo, depois tem um pouco de isquemia com a lesão de 40%, incrementa o tratamento clínico, ele fica com vários exames negativos, e aí passa a ter agora um exame positivo, né, Gabriela? Isso. Mas é invertível. Eu estou mostrando para os senhores que o teste ergométrico era normal, totalmente normal. Esse é de basal, quem quiser comentar, se quiserem falar alguma coisa... Do eletro. A respeito do eletro, mas, de fato, ele estava normal. Esse é o pico do exercício e a recuperação desse paciente, tá? Eu fiz uma timeline só para a gente não se perder, porque realmente foram anos de acompanhamento desse paciente. Então, em 2004, ele teve uma isquemia de 12% em território de DA, com 13 METs. E sempre associado a uma intolerância estatina. Em 2008, isquemia de 6% também no território de DA, caiu de 13 para 10 METs. E em 2016, caiu para 9 METs, ao teste ergométrico, com uma isquemia de DA de 8% agora, neste cenário. E em 2008, ele desenvolve essa intolerância estatina. E o... Não parece tão normal esse eletrocardiograma mesmo, onde as três acuminadas, olha lá lá, simétricas, praticamente simétricas. Doutor Vivaqua, tá aí, doutor Vivaqua, seu comentário. Pronto. Esse é o eletro do pico do esforço, doutor Vivaqua. Ele teve 13 METs. É que essa alteração de A7 teve uma rápida reversibilidade. E apesar de 9 METs, ainda para ele é um prognóstico favorável a médio prazo. Favorável, né? Mas a gente ficou preocupado que ele tem menos, menos atividade. Ele fazia 13, faz 9. E estava sem isquemia, agora passa a ter isquemia. Não tem mais de 10%. Mas ele está com 8, né? Não é isso? 8% de orisquemia. A fração de digestão não cai mais. 64. E ele sempre, sempre assintomático. A limaplastia foi feita aqui, então? Não, não foi feita aqui. Até então, não. Não. E aí? O que fazer? Tem as perguntas agora, Gabriel? Tem, né? Tem. O que fazer, né? Novo Cátio, conduto expectante, tratamento clínico otimizado. Deixa o Kaiser para o fim. O que vocês fariam? Vamos lá. Rangel, continua assintomático, vários sentidos normais. Mas volta na timeline. E agora ele passa a ter isquemia com 9 METs. Com a fração de digestão normal. A questão aqui desse caso é que é difícil o tratamento otimizado desse paciente. Ele não tolera estatina. Ele não pôde fazer um tratamento para a doença telesclerótica adequada. Ele manteve um LDL acima da meta. Manteve um LDL acima da meta. O tratamento clínico otimizado, difícil de ser feito. Eu acho que esse paciente tem que fazer uma reabilitação cardiovascular muito intensa. Ele tem que levar isso muito a sério. Fazer exercício todo dia. Um início sob supervisão, depois eventualmente liberável. Exercício, mudança de estilo de vida rigorosa. Cigarro zero. Tirar esse álcool que está em excesso. Que está ali filtrando o fígado, está levando a esteatose. Enfim, eu acho que o tratamento biológico dessa doença tem que ser feito. Naturalmente que em 2016 já tem outros recursos. Já tem o trabalho de Zetimiba, do Improved, que mostrou a diminuição de desfecho combinado. E claro que o inibidor de PCS-K9 vai chegar um pouquinho mais à frente. Vai ser uma droga para ele, claro. Mas ele tem que fazer o tratamento biológico. E esse tratamento biológico implica em atividade física diária. Tirar o álcool, perder peso e se enquadrar. O que você faria então, Fernando? Só o tratamento clínico otimizado? Não faria a Cátia? Eu acho que a intervenção mecânica está contribuindo pouco para esse paciente. Eu não sei se a história natural dele foi modificada pela intervenção. Realmente eu não sei. Eu não sei se uma outra intervenção agora, em que pese anatomicamente, ele pode ter algum grau de restenose ou alguma lesão de novo no território da ADA. Mas de qualquer maneira, eu não sei se o tratamento mecânico está trazendo impacto. Eu acho que ele tem que mudar totalmente. Você faria tratamento agressivo otimizado. Luiz Antônio já pediu a palavra. Luiz. Bom, o que me surpreende nesse paciente é a despeito de não ter sido execuível, porque às vezes as coisas tornam-se impossíveis. Ele não conseguiu otimizar o tratamento. O Sérgio, médico assistente, que seguramente empenhou-se ao máximo, conseguiu exclusivamente a abolição tabágica. E a droga paradigma, para que ele pudesse efetivamente se manter, digamos, que o nível de colesterolemia apropriado, ela não foi conseguida. Que é o de testatina. Nessa época, não somente evidências científicas em relação à exetimiba e prática clínica com inibidor de PCS e K9, não eram realidade. Eu chamo a atenção que esse paciente tinha 13% de área isquêmica com queda de fração de ejeção ventricular, 12% com 13 metros. E ele agora, pelo envelhecimento, passaram-se 12 anos. Os 50, 62 anos, ele apenas não parou, ele apenas parou de fumar. Ele se manteve bebendo de uma maneira muito intensa, seguramente não fazendo exercícios físicos como deveria, e com um tratamento absolutamente não otimizado, marcando dislipidemia com fora de meta de LDL pretendido. Ele faz 9 metes, portanto, ele reduz aproximadamente 50% do desempenho anterior, 13 para 9, um pouquinho mais, e faz uma carga isquêmica de apenas 8%. Esse apenas, entre aspas, porque ela está no limite. Ela está borderline aos 10%. Bom, o que a gente espera para esse paciente? À luz do conhecimento e da experiência, que ele tenha progredido a sua doença aterosclerótica coronariana. O fato da fração de ejeção não ter sido dampiada, e o fato da isquemia miocárdica não ter ultrapassado os valores máximos toleráveis, a meu juízo não exclui a possibilidade da progressão anatômica para esse paciente. Então, eu volto a insistir. Quando a gente indica uma coronariografia para o paciente, não é exclusivamente para intervenção, é para estratificação do risco anatômico. O risco funcional, ele foi abolido, porque ele passou de 2004 a 2016 sem carga isquêmica. Ele agora tem uma carga isquêmica borderline. O tratamento nós já sabemos que não foi otimizado. O paciente progrediu na sua dislipidemia, e consequentemente na doença aterosclerótica. Eu insistiria numa reestratificação na corona, como na primeira vez. Faria cá. Então, já temos duas opiniões aqui divergentes. Fernando Rangel, tratamento clínico. Luiz Antônio, tratamento, pelo menos a avaliação invasiva. Antônio Sérgio, depois o Caida. O que você faria, Antônio Sérgio? Existe um estudo chamado MESI1, que foi feito lá em São Paulo, que lidou com pacientes com lesão isolada da descendente anterior, proximal grave, acima de 80%. E o interessante é que ele demonstrou que em cinco anos, esse trabalho foram cinco anos de acompanhamento. Com lesão isolada da descendente anterior, mostrou que naquela época se fazia a angioplastia com balão. E o tratamento cirúrgico levou a uma grande vantagem, mas era da proximal, não era da terço e médio. Mas o que eu queria dizer é que eles repetiram a coronariografia cinco anos depois dos sobreviventes. E foi impressionante como que a doença progrediu. Então houve uma progressão acima de 60% de todos os doentes. Todos? Todos. Não importava qual era, qual fosse a estratégia que foi utilizada pela randomização. Mas o interessante é que era exatamente um modelo de doente como esse. Por quê? Porque não tinha a disponibilidade na época da estatina, nem a gente usava a estatina com a intensidade que a gente usa hoje. Então quando o doente se encontra numa situação como essa, que o Sérgio Castro está me confidenciando aqui, falando que como é difícil lidar com alguns doentes. Quer dizer, a gente pensa que é fácil, mas é óbvio que não é. Não é, claro que não. O camarada ele não segue. É só olhar o CURAS e ver, assim, quando a gente olha o CURAS ao longo do tempo, você olha o índice de massa corporal, não mudou nada. Nada mudou. Você vai ver no esquema dos doentes. Então, na verdade, isso é uma dificuldade que a gente tem sempre. Quem trata dos doentes vê a dificuldade que é. Obviamente que, como o Luiz Antônio já falou, esse doente, ainda mais se ele tem uma condição financeira boa, ele poderia até importar um desses anticorpos, uma dessas drogas que atoram o PCSK9. Quer dizer, isso seria... Não, estou dizendo na época, em 2016, a gente não dispõe. Agora a gente já dispõe. Quer dizer, eu acho que é uma coisa que poderia ser perfeitamente oferecida para esse doente, mas eu ainda continuo achando, concordo com o Fernando, que o melhor tratamento para esse doente ainda é otimizar o tratamento clínico. Como? Ele não toma droga anti-isquêmica. Então, o que está faltando aí é uma droga anti-isquêmica. Você daria agora a beta-bloqueador? Não, já daria antes. Já daria antes. Lá desde a primeira vez em 2004, você lembra? Já teria dado. Evandro quer falar depois do Caio. Mas, Evandro, só o último comentário antes do Caio dar um encaminhamento do que foi feito. É claro que existe um modelo de medicina que a gente normalmente acredita, que é essa medicina baseada nessas intervenções. Mas, eu me lembro claramente que o doutor Dinho Ornes, quando ele publicou o paper dele, o estudo na Calicópria, onde ele pegou pessoas que tinham citilografia com isquemia miocárdica e promoveu uma grande intervenção no estilo de vida desses pacientes. muitos anualcólatras, obesos, indivíduos com sedentarismo. E ele introduz uma mudança radical, que envolve alimentação vegana, meditação, exercícios. E ele tem a melhora da citilografia. Então, a intervenção sobre isso, os hábitos de vida intensa, tem profundas mudanças em relação ao comportamento da isquemia miocárdica. Até para a gente não só olhar que, olha, não tem um tratamento medicamentoso, mas uma coisa importante, uma grave intervenção, e esse talvez tenha sido uma das coisas mais impactantes que eu vi ainda no final do século passado. E a gente hoje consegue enxergar isso, que isso é possível acontecer. Então, acho que esse é o caminho, mas aqueles indivíduos que têm tolerância a estatina, têm uma doença que está caminhando para a progressão, e que muitas das vezes a gente tem uma certa dificuldade de intervir medicamentosamente, as intervenções agudas, intensas, sobre estilo de vida, eles parecem também ter um impacto sobre melhora da isquemia, pelo menos funcionalmente. Só fazer um comentário. Só agora, eu sei que existe um estudo, um estudo alemão, que talvez seja difícil de reproduzir, que eles fizeram uma randomização entre o grupo que foi para a angioplastia, associado a um grupo que foi para uma intervenção de reabilitação, mas era uma reabilitação que a gente até, eu achei engraçado, porque só alemão que aguenta aquilo, porque o camarada, ele ia para a academia, fazer não sei quantas horas de exercício fiz sobre supervisão, quer dizer, não sei se é uma coisa que a gente consiga reproduzir na prática diária, mas o que eles mostraram foi que o grupo que foi para a randomização, da intervenção com o exercício, teve um desempenho, só que o trabalho foi um ano de acompanhamento, muito melhor do que os que foram para a angioplastia. Eu tenho para falar um paciente que tem uma cintilografia muito alterada, ele fez essa dieta do Dean Ornish, que foi o médico do Bill Clinton, que é a dieta vegana, estrita, ele normalizou a cintilografia, ele me deu depois o livro, eu tenho o livro do Dean Ornish, tem várias fotos de PET-CT, inclusive, que é a perfusão miocárdia, o paciente lê o livro todo em inglês. fez exatamente lá o que o médico prescreveu, mas a aderência a esse tipo de coisa é muito incomum, muito incomum. Kaiser, e aí, o que aconteceu com esse paciente? Eu posso só um, lembrando, já que vocês estão fazendo esse comentário sobre estilo de vida, tem um famoso estudo agora do grupo do Cathy Reza, do Amit Kera, que ele publicou um score de risco genético. Então, hoje tem vários trabalhos, um score de risco genético, pegando cada vez mais polimorfismos, cada vez mais variantes ligadas a risco de doença coronariana. Então, o que ele verificou é que esses pacientes que estavam no artismo mais elevado score de risco genético, e que tinham seis vezes mais chances de ter um evento coronariano precoce, aqueles que pacientes engajados em atividade física regular, em estilo de vida adequado, isso caía para metade. Então, a genética não é uma sentença. Ou seja, o estilo de vida influencia. O estilo de vida influencia. Bom, o que acontece? Então, nesse paciente, agora, ao longo desse tempo, devido à dificuldade, tanto de mudança de estilo de vida, como também de tratamento redutor de colesterol, a gente cai meio que numa inércia terapêutica também. Você diz, ah, podia ter tentado esse timbre, já saiu o improve, mas nisso você já dá graças a Deus. Pô, a cientigrafia dele está boa, ai que bom. Entendeu? Bom, aí me aparece isso. E diante do fato de eu saber que esse paciente está fora de alvo, e absolutamente a única intervenção que ele fez foi parar de fumar, o que provavelmente deve ter ajudado muito ele a aguentar esse tempo todo, sem problema. E eu, diante disso, eu disse, não, eu vou cateterizar. E aí eu optei e indiquei o CATE. Vamos seguir, então, Gabriela. A gente vai reestratificar esse paciente, então, reestratificando ele, ele se enquadra agora num risco intermediário. Isso é muito importante, né? Exatamente. A normalidade perfusional, o estresse induzido entre 5 e 9,9, ou seja, com 8% de área esquenta. Então, isso aqui é do novo documento da American Heart, da American College, o que é um risco médio de evento. Porque lá, quando a gente vai mostrar a tabela depois das indicações, tanto o risco médio quanto o alto risco são unidos depois. Então, ter esqueminha entre 5 e 9,9, né? É importante. O médico não é para dizer assim, ah, tem menos de 10%, não tem nada. Ele tem um risco intermediário de morte. E isso vai fazer parte dessa tabela. Eu botei isso no grupo. Acho que hoje o cardiologista, que não leu esse documento, ele precisa ler, porque ele junta três coisas aqui, Montera. O sintoma do paciente, se ele está tomando remédio, se ele está tomando anti-quêmico ou não tomando anti-quêmico. A anatomia do paciente, se a lesão da DA proximal, lesão de CX proximal, e o achado do teste funcional. Então, para você estar hoje dentro do apropriante, você tem que juntar essas três coisas. Tem que juntar essas três coisas. Anatomia, achado funcional e a clínica do paciente com intensidade do tratamento. E aí, eles mudaram, Evandro, aquele negócio do inapropriado. Então, o inapropriado virou o R, que é o vermelho, que é raramente apropriado, porque ele estava dando processo contra o médico. Porque quando o médico fazia uma coisa inapropriada no paciente, o paciente processava e ganhava. Então, mudaram para raramente apropriado. E o que era incerto, eles mudaram para o M. O M quer dizer, maybe apropriado. Pode ser apropriado. Porque você não tem evidência nem que é para fazer ou não fazer. E como é que você enquadraria esse paciente, se ele voltou a ter uma lesão na DA? Esse paciente voltando a ter uma lesão na DA proximal, especificamente assintomático, ele, maybe, pode ser apropriado a angioplastia dele. Se ele for assintomático. E aí, se ele tiver sintoma, se ele tiver sintoma, ele passa a ser verde ali. a cor verde. Mas, olha só, esse doente é uma lesão no terço médio da DA. Não é proximal. É, mas acontece que você sabe se ele tem? Você fez o CAT? Não, então, para você poder estratificar esse paciente, você vai precisar na anatomia. Mas, olha só, pessoal, o que eu estou fazendo é o seguinte, está equivocada essa afirmação de... Porque, na verdade, se a gente fosse se referir ao que estava antes, vamos imaginar que ele continuou com a mesma lesão. Não seria isso. Não se aplicaria essa tabela nele. Mas ele tem isquemia no território da DA terço. Não sei, mas é proximal. Está ali escrito. É proximal. Eu li o documento. Mas será que ele não tem lesão proximal de DA? Eu não sei, só estou dizendo isso. Não, então, a gente não sabe. Sem anatomia, você não tem como saber. Sem anatomia, o cateterismo não foi feito aqui, os anteriores. Só esse. E aí que a dificuldade da medicina, né, Kaiser? Porque quando você vai para o paciente de novo, aí ele passa a dizer que tem sintoma. Ele vai passar, né? A esposa dele, né, falou... Após a cintilografia, o acompanhante se queixa de desconforto. Às vezes ele diz que tem uma dor no peito, não é? O microfone aqui para o cara. Aproveitando essa projeção aí. Fala, Kaiser. É interessante. Olha como é difícil. Em tese, como é um cat eletivo, né, eu nem precisava pedir uma atroponina. Mas deixa eu pedir uma atroponina, porque vai que depois do cat ele faz um pouquinho de ebulização, aumenta a atroponina e tal. Eu vou pedir a atroponina. Para minha surpresa, a atroponina estava alta. Mas aí pode ser alta cronicamente também. Calma, calma, calma. Que é alta acessível. Mas aí a esposa comenta que ele começou a ter um desconforto e tal, que ele não comentou. Então, assim, eu só posso dizer uma coisa que eu vejo o Evandro falar o tempo todo. A medicina só é fácil para quem não faz. Só para quem ficar lendo livro e dando aula é uma coisa. Agora, quem vai lá para estar com doente, né, Evandro? É muito difícil. É difícil. O paciente fala que não tem nada. Corre na esteira e não tem dor. A esposa fala, não, está tendo dor, sim. Olha, é o caso do pessoal que redigiu agora as novas diretrizes do ICCHA para hipertensão. Da hipertensão. Eu desconfio que muitos deles não veem pacientes. Inclusive porque o pessoal do American College of Physicians comentou, contestou barbaramente. E ontem saiu um artigo, não me lembro agora de quem foi, o Eric Topol publicou, slamming o ICCHA. O pessoal não vê paciente. Só isso. Vamos lá, vamos seguir. Depois eu quero ouvir a opinião do Rangel sobre essa situação. Então, foi internado para a realização da coronariografia. Eu gostaria de chamar algum hemodinamicista. Zé Ari, Zé Ari está aqui. Zé Ari que fez o estudo. Zé. Obrigado aí por ter vindo. Seu comentário. Cláudio, obrigado. Obrigado a todos. Bem, assim, só a gente olhando na linha da vida desse doente, né? O paciente foi tratado por duas vezes e tratado como o melhor que existia na época. Eram os assistentes farmacológicos de primeira geração, o estente Cipher, que foi o campeão realmente de... Cipher é o Everolimus? O Cirolimus. Foi o primeiro estente farmacológico utilizado. E que o que ele demonstrava, que foi mostrado nos estudos, é que realmente ele tinha uma capacidade muito grande, ele era muito efetivo na inibição da proliferação na intimal, que é o objetivo do estente farmacológico. No entanto, os assistentes farmacológicos de primeira geração, com o passar do tempo, começaram a aparecer os problemas dos assistentes farmacológicos de primeira geração. Então, esse paciente recebeu, nas duas vezes, os assistentes farmacológicos da melhor geração que existia naquele tempo. E, provavelmente, o que aconteceu naquele tempo, ele botou dois assistentes da primeira vez. Essas restenoses tardias que acontecem, e mais ultratardias, que são aquelas mais de um ano, elas são relacionadas, provavelmente, a reações inflamatórias na parede do vaso, ou fratura dos assistentes, que pode acontecer, porque eram assistentes com hastes muito espessas, então, qualquer movimento de dobra, de torção da coronária, você tinha um risco de fratura, e isso eleva a falência tardia do dispositivo. Ou, o que mais tardiamente a gente acabou descobrindo, a chamada neoaterosclerose. Se forma uma nova aterosclerose dentro do estente, que pode ser por ocupação daquele tecido neointimal, por macrófago, e ela fica vulnerável, ou porque a placa subjacente, que está abaixo do estente, que a gente esmagou quando implantou o estente, ela volta, essas células voltam, ou as próprias reações de hipersensibilidade, que eram comuns com os estentes de primeira geração, principalmente por causa dos polímeros, e a quantidade alta de medicamento que ela utilizava, de droga. Então, essa reação aconteceu, certamente, com o paciente, talvez uma neoaterosclerose, naquela primeira restenose que ele teve, mas um dado que chama a atenção, a gente não viu a angiografia, é que ele teve uma restenose focal. Você vê que ele implantou dois estentes na coronária, e a restenose foi só da borda do estente. Então, é um dado interessante que mostra que os estentes foram efetivos em manter o lúmen aumentado, manter o lúmen livre de neoíntima, de proliferação neointimal. Então, assim, ele funcionou, mas, no entanto, ele teve que implantar um outro estente proximal. Quando a gente estuda esse paciente agora em 2016, a gente vai exatamente ver o mesmo processo, não somente na borda proximal, como ele tinha, mas você vê uma restenose em vários pontos dentro do estente. Então, nesse momento, o que a gente vê é a falência tardia do dispositivo, e, certamente, por essa neoaterosclerose, provavelmente, isso a gente não achou, a fratura é difícil a gente enxergar. A própria inflamação na parede do vaso, por vezes, a gente só consegue identificar quando faz métodos invasivos, de imagem, o ACT e o transtorno coronário. Mas, nesse momento, a gente já vê claramente que ele tem estentes implantados desde a porção proximal da descendente anterior, envolvendo aquele ramo septal, e a gente vê dois pontos críticos de redução da luz. Então, a gente vê, na verdade, uma associação, Cláudio, das duas coisas que podem acontecer tardiamente no paciente que coloca o estente. Exatamente, esses dois pontos. A gente pode ver o que acontece nitidamente. É que nós temos não só uma restenose, ou seja, um evento relacionado ao estente, como uma progressão de doença, principalmente na porção proximal do vaso. Então, nós vemos a junção das duas coisas. Você vê a progressão de doença, e vê também a restenose, que, nesse caso aí, ela é provavelmente causada por uma nova aterosclerose dentro do estente. E a gente tem que ressaltar, que o Fernando, acho que todo mundo já comentou, que os fatores que são fatores de risco para essa neo-aterosclerose são os mesmos fatores de risco de aterosclerose. E que pacientes com LDL aumentado, pacientes com doença renal crônica, pacientes que têm distúrbios metabólicos, esses pacientes apresentam uma grande possibilidade de terem essa neo-terosclerose, que é um ponto importante aí nessa discussão. Bem, então, é só mostrando o que a gente fez, a gente tratou essa artéria coronária descendente anterior. Desculpe. Não, 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 sem problema, por favor. Foi justamente isso. Tinha a ADA bastante calcificada, com uma lesão osteal de 50%, seguida de dois pontos de restenose, um de 75%, e outro de 90% no texto proximal, como a gente conseguiu ver, e com a implantação de dois estentes a tarolimos com sucesso. Isso, é importante a gente até ressaltar isso, a necessidade de se tratar todo o segmento, porque você vê, a gente não adiantaria nessa circunstância a gente tratar só os pontos de redução da luz, só os pontos de restenose. Então, a gente teve que tratar até o osteo, exatamente para, já que ele tinha uma isquemia em todo esse território, a placa do osteo, a ADA, era uma placa importante. Então, nós optamos por um implante de dois estentes longos, que se estenderam até o osteo da descendente anterior. Vou pegar o Rangel. Rangel, o hospital está participando de um estudo chamado Schemia Trial. E no estudo Schemia, eles só incluem o paciente com mais de 10% de isquemia, porque o pressuposto do estudo Schemia é que quem tem menos de 10%, você não deveria nem revascularizar. E a gente vê um caso como esse paciente aqui. Então, isso está criando uma grande discussão com os clínicos, os cardiologistas, principalmente as entidades pagadoras, que o nosso colega Salvador Borges falou que hoje, para você botar um estente nos Estados Unidos, tem sido praticamente ter que pegar, fazer FFR, demonstrar que tem isquemia, demonstrar que está dentro do apropriamento, preencher não sei quantos relatórios, e por causa da questão do custo envolvido, associado a isso. Você acha que esse paciente, com essa anatomia, você poderia manter ele em tratamento clínico ou a revascularização, como foi feito aqui, percutânea, é o único caminho para esse paciente? Essa é a minha pergunta. Nesse ponto, para você, Raja, nesse momento, ficou fácil a decisão clínica, uma vez que o paciente declarou que tinha dor, provavelmente dor em repouso, e troponina positiva. Então, dor, mas para o que fez o infarto, não supremuda completamente a intervenção percutânea, tem um impacto enorme em prognóstico, é aproximado, é irretorquível, tinha que fazer a intervenção. Esse paciente é um caso muito... Correto. Esse paciente é um caso emblemático, de uma situação em que ele pagou o preço pela intervenção prévia, ele fez uma doença proliferativa, neo-intimal, e pagou o preço de não ter modificado o estilo de vida, e não ter podido receber o tratamento anti-aterosclerótico adequado. Ele evoluiu a doença de maneira bem expressiva ao longo dos anos, desenvolvendo lesão grave, a terosclerótica, de novo, na porção principal da síndrome anterior. Então, esse caso é emblemático dessas duas coisas, mostrando que a intervenção per se traz problemas, trouxe reestianose, e o não tratamento adequado que ele não pôde receber em termos farmacológicos, anti-aterogênicos, foi decisivo para ele, e o fato de não ter mudado o estilo de vida. Se ele tivesse mudado radicalmente o estilo de vida, provavelmente teria impacto nessa evolução. Doutor. Um absurdo, que o colesterol não tem nada a ver com... Você deve ter recebido isso. Eu não recebi, não, mas já ouvi falar. Não, você está rodando, está viralizando até. Meu pai já falou. Não, os doentes estão me mandando... Meu pai já viu isso, lá em Ribeira, não sei o que. Então, isso é um ponto. O segundo ponto também é que os esquimórdicos... Meu pai viu, vem me mostrar. Eu perguntei ao Sérgio sobre o ômega 3, agora já tenho o 3, 6, 9, que realmente é uma coisa que se usa muito e é, digamos assim, com pouca evidência atualmente, que eu saiba, não tenho estudo, mas os esquimórdicos provam isso. Tem agora um andamento? Pois é, porque evidentemente quando o doente tem essa dificuldade de aceitação de estatinas e outros derivados, eu acho que muitas vezes a dose, mas tem que ser uma dose de três cápsulas por dia. A gente vai só fechar a apresentação, depois a gente faz os comentários final, Montera, Luiz Antônio, porque se a gente não está recebendo royalties, mas eu acho que uma das coisas mais legais que aconteceram com a cardiologia foi a gente ter evoluído para finalmente tratar os pacientes como oncologia. A gente vai tratar os pacientes com biologia molecular. Então, os inibidores do PSF, K9, para mim, representam uma mudança no tratamento da cardiologia, uma mudança sensacional. O estudo Fourier, para mim, ele é um dos top 5, dos melhores estudos de 2017. vai sair publicado em breve no site da Sosserge, assumir a diretoria científica. A gente vai botar alguns estudos que a gente acha que é importante o cardiologista saber. E esse é um dos estudos que eu acho que todo cardiologista hoje, em 2018, tem que conhecer que saiu ano passado. E a Gabriela vai terminar com dois minutinhos mostrando o estudo e a gente abre para os comentários finais. Sobre a otimização do tratamento do colesterol em pacientes queixosos do ponto de vista de alergia ou intolerância a respeito de mialgias, é importante o American College traz aí esse abstract mostrando primeiro os termos para você descrever os efeitos da estatina. Se é um paciente intolerante ou se ele tem algum efeito adverso associado à estatina ou se somente um sintoma muscular a respeito da estatina. Esse paciente se enquadraria na intolerância à estatina, mesmo com síndromes bem verificadas, confirmadas e documentadas, com uma dosagem subótima da estatina para a queda do nível de LDL e colesterol. Ele sugere um questionário, eu só trouxe esse questionário só para exemplificar mesmo, onde você teoricamente deveria excluir hipotiroidismo e qualquer outro tipo de alteração que possa envolver o músculo, como atividade física recente, extenuante, esse tipo de evento. Então você descartando isso, você faria uma série de questionários se é simétrico ou não essa dor muscular desse paciente, quando que iniciou, a partir de quando após o uso da estatina, se é com 4 semanas, se é 12 semanas ou não, e a partir daí ele dá um score entre 2,6, 7,8 e 9,10. Ou seja, se ele é improvável que esse paciente tenha uma intolerância à estatina, que é entre 2,6, 7,8 ele provavelmente tem e de 9 a 11 esse paciente tem intolerância à estatina. E é o caso em questão e ele vai dividir o paciente entre low score, um score mais baixo de risco para esses pacientes e um score alto que é o caso do paciente e é justamente o que foi feito. Foi descontinuado a estatina e incrementado uma alternativa ao paciente no caso da pitavastatina. eu vou mostrar um pouquinho do uso do repata o Fourier foi esse estudo que ele implica na inibição dessa própria proteína PCSK9 que na verdade é uma proteína convertase subtilisina quexina do tipo 9 e evolucumab nada mais é do que um anticorpo humano monoclonal humano então ele vai se ligar nessa PCSK9 e vai liberar aqueles receptores do LDL e aí consigo vai pegar todo aquele LDL que estava ali no plasma e vai fazer com que esses receptores se reciclem e com isso ocorra a queda do LDL do paciente. O trial ele tem o desenho dele então o trial se desenha com ele é um estudo randomizado onde foram 27.564 pacientes com alto risco de doença cardiovascular e com doença cardiovascular estabelecida ou seja que já tiveram infarto ou que já tiveram AVCs químicos sintomáticos também para doença arterial periférica por exemplo e que não conseguiram atingir os valores de HDL e LDL propostos aí no protocolo então esse estudo foi duplo cego eles foram randomizados entre 140 miligramas a cada duas semanas de evolucumabe subcutâneo ou uma dose única por mês de 420 miligramas e o outro grupo placebo com duas dosagens também ou uma só no ano e um follow up de 12 meses existiam os endpoints do primário era morte cardiovascular AVC e hospitalização por angina instável ou revascularização coronariana sendo que eles também verificaram o safety desse evolucumabe então eventos relativos a alterações musculares diabetes como evento novo ou alterações neurocognitivas o follow up então tiveram uma perda de follow up de 5 pacientes do braço do evolucumabe e do placebo 13 pacientes como os senhores podem ver nesse gráfico ocorreu uma queda significativa dos níveis de LDL nos pacientes que usaram evolucumabe aí na 48ª semana então com 60% de redução com intervalo de confiança de 95% e uma cerca de uma média aí de 30 miligramas por decilitro de diminuição do LDL com evolucumabe em comparação ao placebo tá de end point primário placebo com 14,6% e evolucumabe com 12,6% e do end point secundário 9,9% do placebo e 7,9% do evolucumabe o que é interessante que vem inclusive na bula é que as tomadas a cada duas semanas elas são melhores do que aquela tomada de um mês que eu falei então existe uma queda do LDL associada a uma estatina de 71% em comparação aqueles pacientes que submeteram a uma dose única mensal então foi justamente essa conclusão desse estudo de que ele é super safely e que evolucumabe diminui aí eventos cardiovasculares duros com a terapia associada a estatina esse segmento então incremento do repata e o exetimibia com o LDL diminuindo de 126 para 59% comentários finais Luiz Antônio que já levantou a mão Montera e o Kaiser não, não levantou não, estou só Montera Montera seu comentário final primeiro parabéns espetáculo de sessão não tem como não comentar isso segundo eu aprendi muito hoje aqui não tem como não dizer isso acho que a sessão me enriqueceu em vários aspectos e terceiro aquilo que eu venho aprendendo e outro dia estava discutindo isso com o Nelson que é um caso que traremos aqui e que você se alentou muito bem nós temos que ir atrás da medicina de precisão e diminuir não é abolir a medicina intuitiva ela tem que estar a medicina intuitiva muito claramente vinculada a medicina de precisão porque hoje o cliente nos cobra isso ele tem acesso a internet tem acesso a informação ele ah o doutor o senhor não vai fazer tal exame em mim aí acontece ele vai lá no outro serviço e faz o exame ou então como você bem pontuou e a questão problema que nós vamos enfrentar que é o custo que é o tratamento de precisão que são os medicamentos através da biologia molecular ou genética dirigidos parece que o canal é fantástico mas é caríssimo ainda há uma grande discussão essa semana uma discussão se ele é pagável no atual momento futuramente sem dúvida futuramente sem dúvida então gostaria de agradecer sem dúvida alguma pra mim foi uma renda espetacular então vamos lá Kaiser seu comentário final como é que foi a adesão desse paciente a esse medicamento ovólico mágico será que vou ter que usar essa porcaria a vida inteira isso é o que ele dizia pra mim não era exatamente porcaria o termo que ele usava mas é é porque tem que injetar né é subcutâneo é injetável quanto que é 15 em 15 dias você hoje está custando 900 dólares por mês ele deixou de fumar deixou 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 o álcool não deixou não por mês por mês por mês é interessante você sabe um comentário quando ele fez esse exame o Evolucumab ainda não estava em em a venda no Brasil comercializado e eu já tinha tido uma experiência muito desagradável com uma paciente minha que é outra que toma a Lirocumab que estava importando a Lirocumab só que a Lirocumab não aguenta ficar um dia fora da geladeira então o que aconteceu o LDL inicialmente caiu e depois ele disparou porque o acondicionamento não era adequado durante o transporte dos Estados Unidos então eu falei eu não vou fazer isso de novo me deu um desespero eu vou dar fibrato mais fitosterol mais exetimib eu vou dar o que eu tiver porque esse cara está progredindo mas aí um mês depois chega o Evolucumab e aí hoje em dia o LDL desse paciente é 52 e ele toma rigorosamente Evolucumab duas vezes por mês subcutâneo 140 miligramas duas vezes por mês subcutâneo junto com exetimiba eu mantive exetimiba e agora já fico mais tranquilo gente muitíssimo obrigado uma boa tarde a todos e aí a todos a todos a todos eu Obrigado.